Então ele consegue aí negociar com ele. Minha mulher, eu vou te dar a Yuria. Ah, sim? A cara dos olhos arregalado da outra, ela não gostou não. Pelo jeito a filha já falou pra ela, que tá apaixonada por ele, e aí ela... É, beleza, vamos casar você com ele então. Qual é o significado? É a palavra. O que é isso? É, é safa, hein? Quer conseguir... Uma filiação, uma ligação com eles através da filha, ele casando com ele. É claro. O que é a minha filha... A Yuria? Pode falar um pouco? É o que é a minha filha, mas... Não, não... Eu estou feliz! Sim? Sim? Ah, sério, você não notou? É, deu pra notar e eles representaram a Banks na primeira vista por ele. Isso realmente... Não ficou nem um pouco subjetivo. Por favor, seja meu marido. Caramba, essa aí, mais direto impossível. Que protagonista tá aqui? Tá nem entendendo nada. Bom... É... Eu... Eu... Não, não quero casar com você. Não, não quero casar com você. Não, não quero casar com você. Então você me ama aí. Ah, então você me ama? Não, mas então você me odeia. Vocês já viram isso? É horrível. Tem um bando de homens japoneses, um negócio zoado do caramba, diálogo sem noção. Meu Deus do céu, dramática do caramba. Eu... Sabe o que seria legal? Tudo isso fosse um grande fingimento. Não que ela apaixonou por ele. Ela apaixonou por ele mesmo. Mas ela é toda fingida e tal. Ela é meio safa. Entendeu? Então ela é muito mais inteligente do que parece. Porque a mãe dela é toda inteligente e tal. Boa de comércio e tudo mais. Negociação. E aí ela ter dado essa inteligência até pra manipular os outros e tal. Igual a mãe dela seria interessante. E aí ela está tentando manipular ele aqui. E não é dramática assim, desse jeito normalmente. Então seria um tweet que eu gostaria pelo menos. Vai ser ou não. Ele vai ter que esperar esse ar quando dá pra descobrir.